Polêmica. Carnaval, carioca, deve ser carioca, salvo erro, gente. Acabei de receber aqui um vídeo mostrando o absurdo do carnaval carioca ou Rio de Janeiro. Eu acho que não é carioca, não. Não sei se é carioca ou se é baiano. Não importa, não importa. Como esse vídeo chegou aqui pra mim, já deve estar na mão de muitas pessoas. Eu gostaria de saber aonde estão agora os protetores dos animais. Não que eu estou criticando vocês, não. Inclusive eu tenho uma amiga aqui que tem um trabalho desse, o qual eu acho muito bonito. Mas, nesse vídeo que me mandaram aqui, eu vou colocar ele no final desse vídeo, tá? Se o YouTube não aceitar, infelizmente eu vou ter que cortar, tirar e cortar e colocar sem o final. Talvez só pelas palavras que eu estou falando, ele já não vai ser monetizado. Porque, como eu sempre falo, nós não vivemos em democracia, coisa nenhuma. Como já não bastasse muitas coisas que eu ouço falar, eu ouço, gente, porque eu não vejo televisão. Eu não vejo, principalmente a rede esgoto. Eu não vejo, sabe? Porque não dá, não tem condições, né? Tá certo aí que eu tenho umas exceções de algumas pessoas que trabalham nessa emissora, que são pessoas que eu gosto. Mas da emissora em si, não, não gosto. Então eu recebi, além de fazer algumas coisas aí com a imagem de Jesus, que é o que me mandam. Porque eu mesmo não fui lá ver. É a mesma coisa que eu falo pra vocês desse vídeo. Ele tem apenas, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar o som, deixa eu ver aqui, opa. Ele tem 29 segundos, tá? Então, eu não vou a fundo, eu não vou lá pesquisar, mas eu sei que tem. Inclusive, eu tenho uma amiga aqui, que eu não sei se eu devo nesse vídeo citar o nome ou não. Mas eu sei que ela gosta muito de carnaval. Como eu já gostei muito hoje, não gosto mais, mas cada um é cada um. Mas se essa companheira de plataforma quiser aí fazer um vídeo sobre o assunto, eu acho que ela é uma excelente pessoa pra tá fazendo. Quando me mandaram esse vídeo, eu perguntei pra ela se isso era verdade. Porque a gente sabe que tem muita notícia fake news, a gente sabe disso, né? Então eu não vou simplesmente vir aqui e falar uma coisa que eu não sei. Mas como essa pessoa é de minha confiança, eu mandei a imagem pra ela. E sei que é uma pessoa de um coração muito bom, de uma alma limpa. E é uma pessoa que me falaria a verdade, caso ela soubesse. Então ela, sim, imediatamente já entrou em contato com uma das pessoas que ela conhece, que trabalha nesse local aí, coisa parecida. E sim, é verídico. É verídico. E isso acontece. Salvo erro, acontece também com desfiles que envolvem penas, essas coisas. Mas vai que eu tenha que tirar o vídeo que eu vou colocar no final? Eu não sei se eu vou colocar, gente. Porque eu acho que é um pouquinho impactante o momento. Minha neta com o sonzinho dela ligado. Então, gente, é uma cena horrível. Onde eles depenam as galinhas vivas. Não sei bem se é galinha ou se é garça, coisa parecida. Porque é todas muito branquinhas. Tem um pescoço grande. Então não deu pra eu ter certeza do que é. Eu só sei que é ave, né? Eles tiram a pena com o animalzinho vivo. É horrível, gente. A cena é chocante. Mas eu vou pôr. Já decidi. Vou pôr pra vocês terem ideia o porquê da minha indignação. Eu gostaria de saber dos protetores, dos animais, dessas ONGs, de todas essas pessoas. Eu gostaria muito de saber aonde estão. Porque ainda deve até ter um outro nome pra tudo isso que eu falei, né? Quando eu falo de animais. Deve ainda ter um outro nome. Mas quem conhece o canal sabe. O meu vocabulário é bem... É pequeno. Eu não sei muita coisa. Eu não sei falar. Mas eu sei o que é. E tenho certeza que vocês aí entendem. Com palavras bonitas, com palavras corretas, com palavras que eu não tenho certeza que é essa palavra. Mas eu sei que eu consigo passar a minha mensagem. E isso é importante. Porque não tá vindo de uma pessoa que vai lá, inventa um monte de nome bonito, mas só que na hora de resolver, ninguém resolve nada. Então, é tipo assim, é como os direitos humanos que existem. Existem, mas não existem. Né? É como tudo que é falado aí sobre o racismo. É falado, mas não é feito, não é praticado. Tudo isso. O bullying. É falado, mas na hora do vamos ver também nada se acerta. É tudo isso. Cês entenderam, gente? É de um assunto que eu passei pra outro. É que engloba no mesmo contexto aí. Porque são coisas que a gente ouve e ouve falar e não é. Principalmente quando vem de certas redes de televisão ou de certas mídias, sabe? São coisas que, assim, infelizmente, hoje em dia, você já não pode acreditar em mais nada. Em mais nada, talvez em mais ninguém. É lamentável. Você vê a galinha ali fazendo aquilo que a bichinha viva. Foi como eu falei. Então, se vocês querem fazer o carnaval de vocês ficar bonito, mostrando a pena aí dos animais, por que que vocês não criam pra esse fim, certo? Faz o abate das bichinhas. Doa a carne pras pessoas que precisam, com tantas comunidades carentes que tem. Doa a carne pra quem precisa. Cês achar que é muito trabalhoso ir numa comunidade doar? Tem os asilos, tem as creches, tem mil e um lugar que cês chegam e doam de uma vez só. Não precisava fazer isso. Aí, o que que vocês poderiam fazer? Vocês pegam esses bichinhos, abate, que vai servir de alimento pra quem precisa. E uma outra parte vocês criam. E não mexe nas bichinhas. Cês querem que elas embelezam a historinha de vocês aí, que todo carnaval tem uma historinha? Me desculpe quem ama carnaval. Eu não sei colocar muito bem as palavras, não. Mas, né, todo mundo sabe que é tudo por dinheiro, que é tudo pra escola ficar bonita, que é tudo pra ganhar lá, né? Pra ganhar o prêmio, pra ser tudo aquilo. Eu, se eu fosse, como que, jurada de carnaval, de escolas de samba, eu dava... Será que tem menos zero? Ou zero menos? Era essa nota que eu daria pra essa escola em todos os quesitos, em todos. Só por esse ato de terrorismo. Sim, pode falar que isso é um ato de terrorismo. Ou será que eles pensam que os bichinhos nos sentem dor? Gente, no início do meu canal, eu abatia galinha. Eu crio galinha, né? Hoje eu diminuí, mas eu criava muita galinha. Eu criava pra consumo próprio. E um pouco eu vendia pra tirar o dinheiro do próprio gasto que eu tinha com as galinhas, comida, alimentação e tudo. Pra quem não sabe, eu tenho amor nos bichinhos. Eu cheguei a pagar veterinária pra uma galinha. Ela deu até risada, mas eu paguei. Né? A galinha não vale um terço do que eu gastei com ela. Mas eu sempre lutei pelas avesinhas. Eu, em um vídeo que eu fiz, gente, lá no comecinho do meu canal, devia ter uns 400, 500 inscritos. Passou de 20 mil visualizações. 20 mil visualizações. Se vocês procurarem, vocês vão ver. Mas, atendendo a pedido de muitas pessoas, eu nunca mais fiz esse vídeo. Eu tenho seguidor que até hoje de criação de galinha ou que gosta desse tipo de vídeo, que implora pra eu fazer esse tipo de vídeo. Mas eu não faço. Eu não faço porque eu não quero incentivar essas coisas. Eu não faço porque eu não quero ofender, magoar as pessoas. Sendo que eu criava para meu consumo. Eu ia bater para eu comer ou para eu vender e tirar um pouco do gasto que eu tinha. Então, deixo aqui minha total indignação com o carnaval. Seja lá de onde ele for, quem pratica esse tipo de atrocidade aí. Deixo aqui minha indignação. Deixo aqui minha indignação também. Quanto a todas as redes de televisão que expõem isso daí, ó. Como que se fosse uma coisa comum, tá? E por aqui eu termino esse vídeo. E segue aí o pedacinho do vídeo que me mandaram. É triste, mas eu vou mostrar. Tá bom? Quem sabe alguém cria vergonha na cara. Tenha um pouco de senso e para com isso. E paz a todos, viu gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Esse canal é diversificado. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Deixa o like e compartilha o vídeo, por favor, tá? Tchau, tchau.